Ô, tiquê, o ganho é taquiga sun, o nu? Jó, tiquê, o ganho é taquiga sun, o ai? Há dar bandos no fim e vai, tiver úr e vai O hônia só vai ter úr e vai Acá a pola beijo de Há dar bandos no fim e vai Há dar bandos no fim e vai, tiver úr e vai Há dar bandos no fim e vai, tiver úr e vai Há dar bandos no fim e vai, tiver úr e vai Ok, é o, bhal húan ná é kín tú Ékata láina oké dubai-dubai-dubai gáyésho Zotnó kori bhi ako, bhal gáyó kobide